Vamos para onde? Guga Noblex? Guga Noblex, diretamente de Brasília. Ele vai participar com a gente. Olha aí o Guga Noblá. Guga Noblá, eu quero fazer uma pergunta para você de cunho, progressista. Agora você é um progressista, não é? É isso aí, né? Pelo menos... Os comunistas viraram socialistas, aí não deu certo. Aí viraram social-democratas, também não funcionou muito bem. Agora eles são progressistas. E eu, como uma pessoa muito moderna, não vou ser um conservador. Eu quero ser um progressista. Eu quero que você me diga, meu querido Noblázinho, você com esse jeito. Cadê a folha de maconha aí? Tirou aí? Tirou. Ah, você está mirando. Ah, está na casa da sua mãe? Hoje eu não estou em casa. Como é que está a criançada, a família aí, tudo bem? Está ótimo. O negócio saiu, hein? Paulinha, falou com você ou não? Vamos. Vamos para cima. Agora eu tomei a vacina, hein? Tomei agora. Aí sim. Vai tomar um errante. Tomou a AstraZeneca? A AstraZeneca. Fiquei um dia chumbado. É, é. O Sammy também. É um pouco de frescura da parte de vocês. Mas vamos lá. Eu quero saber o seguinte. O que você está achando dessa transmissão da televisão com o Ilinili? Isso. Está lindo. Com o Ilinili? Com o Ilinili? Com o Ilinili? Com o Ilinili. Com o Ilinili? Com o Ilinili. Com o Ilinili. Com o Ilinili. Com o Ilinili. Usou o elo. Usou o elo. Com o elo. Foi. Usou o elo. Na transmissão do Sport TV. Isso. Eu acho que, Emílio, eu sou a favor de você incluir sempre. E isso é uma discussão sobre trazer mais gente para o que seria considerado o arranjo familiar. No fim, é isso, né? É sempre uma discussão sobre inclusão ou você ficar contra essa inclusão. E, no caso, a narradora do Sport TV, eu achei que ela mandou super bem, Emílio. Até porque é uma jogadora que é trans, né? Ou que fez transição ou que está em processo, enfim. Então, ela tratou como uma pessoa quer ser tratada. Que é um pronome pessoal. Uma ponderação. Até o Maurício Meirelles fez isso no Twitter e falou assim, olha, Tem jogador, não é em relação exatamente a essa jogadora, mas no geral. Tem transexual feminina que fala assim, eu vou jogar nas mulheres porque eu não me identifico com gênero masculino. Então, a gente tem casos que... Sim. Disso. Agora, quando é o contrário, eles não jogam no masculino. Eles jogam no feminino. Então, eu, Sami, que sou uma anta nesses assuntos e tomo muito cuidado para falar disso, acho que deveria ser medido pelo testosterona. Então, deveria ser alguma coisa mais objetiva. Porque, senão, você vai jogar no... Você vai jogar no mais fraco. É. É lógico. Na luta. É lógico. No judô. Você não é bobo. É lógico. É que nem eu nasci luca. Deixa eu te falar. Eu quero jogar o mais fácil. Depende do tamanho do tal. No mundo, existe dois seres humanos. Os trouxa e os espertos. Sim. Quando encontram, sai negócio. E sai medalha, às vezes. Se você ver, você vai jogar com o mais fraco. Lógico. Por que você vai jogar com o mais forte? Tudo bem. Mas como que a gente... Eu penso assim. Como que a gente resolve esse problema? Uma coisa é pelo testosterona. A partir de tanto, você joga em tal... Você mede a testosterona. É. É assim. Mas é assim, Sami. Não é não. É feito desse jeito. Não, não. Tinha um caso aí da jogadora de vôlei. É só se identificar. É só se identificar. Eu sou mulher. Eles medem, gente. Eles medem testosterona até de mulher. O negócio é tão punk que eles pegam e testam testosterona de mulher que nasceu biologicamente mulher. E se estiver muito acima, não é considerado mulher. Ô Guga, imagina o Serginho Chulapa, se fosse trans, jogando esse futebol feminino. O Brasil ia ganhar. Direto. Do 500 a 0. O Chulapa. Lembra do Chulapa? Chulepes. Serginho Chulapa. Trombador. Trombador. É o seguinte, me identifico e tal. Roberto Dinamite. Onde vai? Camisa 9. Sérgio. Ila. Ili. O nome é bom. Chulapa. Chulapa. Ila. Ila. Chulip. Meu, a gente ia ganhar tanto prêmio, cara. Não ia ter Copa do Hulk. Coloca o Hulk na seleção feminina. O Hulk. O Hulk. Mete a peruca no Hulk. Puta, não tem. Deixa eu falar. Não tem mais jogo feminino no mundo pra nós. É só botar os dois. Olha só. A gente fica... A gente roga essas piadinhas, mas na prática. Piadinha não. Isso é sério. Realidade. Não é piadinha. É sério. Não é piadinha. É sério. Agora na realidade. Pra pessoa que faz a transição do homem que vira mulher, ele precisa ficar com um nível de testosterona que vai reduzir a musculatura dele em cerca de 30 a 35%. Isso acontece. Inclusive, vai ter agora um homem que fez a transição que hoje é mulher, que vai competir nas Olimpíadas no levantamento de peso, que começou como homem nessa modalidade e que transitou pra mulher já sendo atleta e que mesmo assim ele não é o melhor do mundo. Ele perde pra mulheres que nasceram biologicamente mulheres, porque ele ficou anos e anos usando hormônios pra diminuir a testosterona. Ele perdeu grande parte da massa muscular dele. Então assim, tem os... Tem no UFC, mano. Existem as regras. Mas tem uma questão de lógica. Eu acho que cada um tem que se identificar de qualquer jeito, o mesmo nome e tal. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que isso aí o cara dá um tomé... Pra competição... A regra é clara, amigo. A regra é clara. Era um cara que era caminhoneiro. Mas no caso específico da jogadora Queen, da seleção canadense de futebol, ela se define como uma pessoa trans não binária. Que aí é mais difícil. E ela tá jogando futebol feminino. A pergunta que fica, Elu, pra usar a terminologia, Elu se sente mulher jogando e quando termina o jogo ela fica trans... Ela é não binária? Como é que... Se tá na seleção feminina, é mulher. No primeiro tempo é de um jeito, no segundo joga de outro. Não tem seleção não binária. Você escolhe. Ela volta a programar. Segundo tempo. Você sabe. Não tem seleção não binária, não deve ter seleção não binária. Porque se a gente começar a querer criar agora uma categoria específica pra quem se considerar não binária, aí não faz sentido. Então não faz sentido. Seleção feminina é ela. Agora quer mudar a linguagem? Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa, Guguinha. Agora, amigos da mesa, a vida tá muito boa pra gente discutir isso. Puta, como a vida tá boa, hein? Vamos falar de outra coisa. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Pra você discutir isso, que é um jogo às três horas da manhã. Três horas da manhã. Puta, jogo avulso. Ili e nili. A vida tá muito próspera a vida. É só pra rir, só. Então vamos pra política. A Brasília tá pegando fogo e eu quero falar sobre isso, Guga Noblá. Então ontem, mais uma reforma ministerial em curso. Bolsonaro que na campanha prometeu 15 ministérios no máximo. Agora já tá indo lá pra 25, não sei, já perdi a conta. E pra entrar na casa civil, né? Que pelo visto tá aparecendo mais a casa da mãe Joana nessa altura. Pelo seguinte, é como se fosse a gerência do governo. Cuida da articulação política. Ele tá prestes a colocar Ciro Nogueira, que descreveu Lula como o melhor presidente da história do Brasil. Ele que é denunciado até o talo, acusado... Ele era o codinome cerrado na planilha da Odebrecht. Enfim, é um cara que também chamou o Bolsonaro de fascista durante a eleição de 2018. E é um cara que vai tá tocando a articulação do governo de agora em diante. Realmente. E recriando o Ministério do Trabalho que ele extinguiu no início. Pra acoplar o Onyx e deixar o Onyx ali encostado de algum jeito. do Ministério do Trabalho e foi criado no governo Vargas, fascista. E aí? Como eles se entendem os tucanos? Os tucanos e os petistas? Eles se entendem. As verdades inconvenientes. Olha como eles... Não, bota os dois, bota os dois. Vamos lá. Olha lá. É. Fica assim, ó. E o Bolsonaro hoje se disse que, ó... Eu sou o centrão. Eu sempre fui centrão. Mesmo isso no nome pejorativo. Ele finalmente faz a confissão que só o otário nessa altura não consegue ver que o governo tá vendido à torta e à direita. O que você acha, Guganobla? É, se gritar, pega centrão, o que vai acontecer? Vai sobrar um mesmo. Vai sobrar... Agora eu quero ver. Cadê General Heleno, que sempre fez piada com o centrão, e que cantou essa música? E se gritar, pega centrão, General Heleno sumiu. Cadê Eduardo Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro, ele disse, num dado momento, que queria tirar foto dos políticos que estavam em volta do Bolsonaro, pra na hora que o couro comer, ele ver quem ia pro centrão, quem ia se vender pro centrão, ou quem ia permanecer com o Bolsonaro, firme com o Bolsonaro. Então, esses que sempre usaram o centrão de trampolim pra fazer proselitismo político e ganhar voto, agora estão aí calados, né? E tem que ficar calados, porque é uma rendição total do Bolsonaro ao fisiologismo político. Mas, foi o que eu falei na eleição municipal do ano passado, se o Bolsonaro quiser ter uma chance de vencer, ele tem que fazer política, ele tem que parar de abrir espaço ou pra militar, ou pra aquela ala chamada da ala ideológica. Ele tem que, de fato, fazer política, que é o que ele tá fazendo agora pela primeira vez. Ele tá se unindo aos políticos, ele tem que fazer política. Agora, tá se unindo àqueles políticos de sempre, os políticos que trocam apoio por benesses. Ele fez, inclusive, aquele orçamento secreto, quase 17 bilhões de reais em emenda que foi dada a parlamentares que o apoiam, que é um super mensalão, né? É um mensalão que você não precisa sacar no caixa, que também não deixa BO, mas, enfim, é um super mensalão, se você for ver. Ele fez isso pra conseguir o centrão e agora ele tá passando, quem dá as cartas, quem remaneja esse orçamento secreto, é ao Ciro Nogueira, que é o grande líder do PP e que é quem pode trazer a política, o centrão, de volta ao Bolsonaro, já que o Bolsonaro não tava agradando muito mais esse grupo, né? O Ciro Nogueira tava dando sinais de que poderia debandar pro outro lado. ele não tava mais apoiando, fazendo esforço pra apoiar o governo na CPI da Covid. O PP é muito atrelado aos interesses do Ciro Nogueira, então ele queria agradar também o Bolsonaro, os senadores. Não tinha nenhum senador ainda com o ministério, enquanto tinham quatro deputados federais. Então, foi uma jogada política inteligente. O Bolsonaro pode, sim, fazer com que o Bolsonaro vá pro lado da política e pare de criar tanto atrito institucional, pare de ameaçar a democracia, como tem ameaçado, dizendo que não vai ter eleição sem voto impresso. Eu acho que agora é o Bolsonaro... A matéria não foi da Catanhede, foi da Andressa Matais, que é a Catanhede só... Pera lá, não vamos confundir as coisas aqui, senão fica papo de louco. Último ponto... Eu vou fazer uma pergunta... Não, vou fazer já fez. Já fez, já é o converso. Converso, converso. Vou fazer uma pergunta clara pra vocês. PSDB, PSDB e é o PT. Eu vou fazer uma pergunta... Vocês, a gente tá acompanhando aqui... O súdito do Centrão todos aqui. A gente, é, o Súdito do Centrão. Posso... O súdito do Centrão. Mas pelo menos a gente assume. É, banda podre. É, banda podre. É, banda podre. Pelo menos a gente assume. Não tem candidato aqui, não. Aqui não tem candidato. É, é, é. Suplente do Holiday. Nem suplente do Holiday. É o Rottweiler do Arthur Duval. Suplente do Holiday no Perno. Leu pergunta de candidato ao vivo do NETL. Leu pergunta pra outro candidato aqui. Agora vamos lá. Pera lá, ó. Ele não vai colocar o meu. Esse é o ponto. Não é sua vez, não. Esse é o ponto. Não é sua vez, não. Respeito o âncora. Eu já fiz sua pergunta. Quero ver, tá a pirueta da narrativa. Vamos lá, pera aí. A pirueta da narrativa. Tá difícil. Suplente do Holiday tem que vir. Se vira. Deixa eu fazer uma pergunta pra você agora, sério. Tá difícil. Vocês acham... A gente tá acompanhando a CPI da vacina. Parece que só foi... Parou agora. Não, parou. São três meses. Agora, eu li no jornal hoje que parece que vão fazer uma... Vão averiguar a vacina, a calcinha vac. Vocês acham que deve averiguar a calcinha vac também ou não? É claro que tem. Guga Noblar. Guga Noblar. A CoronaVac. É, você acha que deve... Porque a CoronaVac é cara essa vacina, hein? É a mais cara. É a mais cara do mundo. Ou não? Ou essa... E compraram mais recentemente, inclusive. E aí, Guga? E aí, Guga? Eles queriam comprar ao preço mais caro do mundo, né? Não, a calcinha. A calcinha é comprada. A Coronavac. Isso. A Coronavac, o Pazuello chegou a negociar. Apareceu um vídeo dele falando em negociar a Coronavac a 28 dólares, sendo que São Paulo tava oferecendo a 10 dólares, quase três vezes mais. Aí ia ser a vacina mais cara do mundo. A 10 dólares tá entre as mais caras, sem dúvida. A Coronavac, ela tá mostrando que tem uma eficácia, sim, já comprovada. Se a gente for analisar... Você não tomou, né, Negão? Você não quis. Tomou e não era. Porque não era. Porque não era. Mas, assim, se a gente for analisar os números, Emílio, é só olhar. Tá tendo uma diminuição muito grande de mortes e de contágio graças à vacina. E a maior vacinação que a gente teve até agora foi de Coronavac. Então, é só a gente olhar e correlacionar os números com o fato de que a vacina que a gente tá aplicando tá, sim, tendo um resultado positivo. Mas é claro que tem que averiguar tudo e fazer testes sempre pra se aprofundar o conhecimento em todas elas. A gente ainda tá muito no início de realmente conhecer o resultado e os efeitos dessas vacinas. Mas se a gente for olhar os números, tá caindo. Não tá caindo o número de mortes? 44% dos municípios em São Paulo não tiveram morte por Covid na última semana. Eu vou falar um negócio pra você, cara. Isso não é progresso, meus amigos. Eu vou falar um negócio pra você. Quem tá falando isso, Broder? Ninguém tá falando isso. O que vocês estão brigando? O que você está falando? O que você está falando? O que você não sabe o que fala? Respeite os seus colegas. Toma, pô. Fica aqui. Vamos lá, vou botar o tambor aqui. Começar a colocar o tambor aqui. Vamos encher o saco. Começar a falar aqui. Fala na sua vez. Deixa eu falar um negócio certo pra você agora. Esse negócio é complicado. Você viu lá no Japão, né? Todo mundo vacinado e, porra, ir aumentando o caso. É um negócio difícil. A gente tá no meio da pandemia. Não pode bobear, não. Achar que tá salvo. Que essa vacina é boa. Que a outra é melhor. Então, temos que se cuidar aí, porque o bicho ainda vai ficar e a gente nem sabe por quanto tempo. Sim. Retornando nessa política, eu vou salvar todo mundo. E a gente tá vendo aí que não é bem assim. Exato. Vamos rodar. Muito bem. Pois não, Zuzu. Sua vez. E a questão agora que é a briga do Ninho dos Tucanos, que você gosta, Aécio e Dória. O que que tá pegando, Guga Noblar? Você viu que o Aécio e o Dória realmente não tão mais se bicando, esses tucanos, né? A gente viu que o Dória pegou pesado. O Dória é meio ciro, às vezes, né? Ele dá uma despirocada e vai pro fight, assim, com todo mundo. É impressionante. E agora ele foi com o Aécio Neves. Falou que o Aécio, ele não gosta de eleição. Ele gosta de conchavão. E tentou ligar o Aécio à corrupção. Falou que o Aécio é um cara que também se vendeu lá os interesses do Arthur Lira na Câmara. Então, a gente vê que o Dória continua, no lugar de tentar fazer com que aqueles que são chamados os tucanos de alta plumagem, passem a jogar a favor da candidatura dele, ele continua comprando muita briga, né? E a gente vê que o Dória, ele é hoje o favorito a vencer a prévia, mas está muito disputado ali. Maior parte do PSDB, de alta plumagem, dos grandes nomes do PSDB, preferem que o partido não tenha um candidato. O Aécio prefere usar o dinheiro que seria usado na candidatura a presidente do partido para fazer campanha para governadores e para deputados federais. E grande parte dos grandes nomes do PSDB, eles não gostam do Dória, né? O Tasso não quer Dória, o Tasso Gereissac deve abrir mão, inclusive, da candidatura dele para reforçar o apoio e a candidatura do Eduardo Leite. O Eduardo Leite hoje é visto como o futuro do PSDB, mas o nome que deve vencer as prévias, de fato, é o João Dória, que acabou de, inclusive, filiar 65 novos prefeitos e vice-prefeitos ao PSDB para conseguir mais votos a favor dele na prévia, que vai acontecer em breve. Então, o Dória é o favorito, mas ele está rachando o partido para virar o candidato à sucessão do Bolsonaro. E o centro está rachadíssimo, porque agora tem a Simone Tebet, que o MDB falou que vai lançar, Rodrigo Pacheco, que o PSDB falou que vai lançar, PSDB tem vários nomes, deve ser o João Dória, tem o Ciro Gomes. Então, vai estar polarizado. Como falou o Bolsonaro essa semana, pelo jeito, a terceira via não está gerando interesse ainda do público. A galera está polarizada, está entre Bolsonaro e Lula, não quer dizer que não possa mudar isso, mas nesse momento está muito estreito o espaço para um candidato de terceira via, e essa terceira via deve sair muito fragmentada, o que é bom para Lula e Bolsonaro. É isso aí, Guga, bela análise, Guglinha. Bela análise. Bela análise. E eu queria fazer uma pergunta para você, Guga, baseado nessa questão de Lula e Bolsonaro, saiu o Paraná Pesquisas e o Bolsonaro está com 52% e o Lula está com, não sei, 24%, 24,2%. Em quem acreditar, Guga? Qual pesquisa? As pesquisas valem alguma coisa? Esse Paraná Pesquisas que você pegou, não foi no WhatsApp não, porque o que eu vi ontem foi o Bolsonaro de novo com 62% de desaprovação. E o último Paraná Pesquisas que eu vi antes de ontem, ele estava muito atrás ainda, ele estava uns 15 pontos atrás do Lula. Então, só tenha certeza aí se esse Paraná Pesquisas é de agora, porque eu estou muito surpreso com esse número. Eu não vi nenhuma pesquisa entre as últimas 10 que tenha Bolsonaro à frente do Lula. A última pesquisa do Datafolho, o Lula vence no primeiro turno. A última pesquisa do antigo Ibope, o Lula vence no primeiro turno. Então, aparecer agora o Paraná Pesquisas com o Bolsonaro quase com o dobro do Lula, essa pesquisa... Essa não vale, pavô. Essa não vale, pavô. Não, não, mas é porque... 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 Vale, se for de agora, mas eu acho estranho isso. Ô, Guga, você sabe que eu acho que pesquisa agora não vale, porque ainda tem muito tempo, tem um ano em trabalhar. É muito tempo. É muito tempo. Um ano, 15 meses, 15 meses, um ano e três meses, dá para o Bolsonaro, como ele quer, recuperar ainda a popularidade dele. E eu acho que ele vai recuperar, porque agora ele vai fazer política, ele vai ter o Centrão ajudando ele a apoiar. Tem o dinheiro, tem o dinheirinho lá. Tem o dinheiro que ele precisa, tem a grana. Agora, a Chapa Tênis não apresentou o nome ainda, a altura para a gente ter três discussões. Ainda tem o Cirão, tem o Cirão lá da Santa Catarina, né, Santa Catarina. Gostaria de agradecer muito a sua presença, Guga. Valeu. Vamos lá, vamos começar, hein. Eu vou mandar uma calcinha vaca para você. Vamos para cima aí, Mílio. Oi? Para cima deles. Lógico que vamos. Eu vou ir para São Paulo lá em agosto e vamos nessa, porque agora eu tomei a vacina e os caras vão voltar. Agora é a hora, porque ano que vem a eleição, vamos começar aí neste ano. Isso, isso. Vamos para cima, vou falar com a Paulinha aqui e vamos para cima. É isso aí, Guga. Guga vai fazer parte. Ele é bom, ele é bom. É o maior e melhor. É o nosso canhoteiro, né? É o canhoteiro, mas ele tem e fazia as perguntas para o CQC. É o Éder. Lembra do ponto esquerda, Éder? Só batia com a esquerda. Só batia com a esquerda. Mas batia bem. Sim. Você lembra do Éder? É, da gente esquerda. Jogava muito. Opa. Obrigado, viu, Guguinha? Um abraço para você, um beijo na família. Tamo junto aí. Valeu, galera. O Guga vai fazer parte, que ano que vem a política vai pegar fogo. E nós estamos aqui. Exatamente. A gente não se preparou.